Caralho, caralho Uma nuvem vai surgir para o céu azul tocar Que te engiro amanhã que queremos alcançar Desde o pôr do sol, sempre se lembre de sorrir sem pressa O que desejar, vá encontrar em um lugar Dentro do seu coração, não se esqueça Crazy Crazy Rainbow Star, Twinkle Twinkle Rainbow Star Algum dia eu vou encontrar as cores que sempre procurei Crazy Crazy Rainbow Star, você quer me acompanhar? Como anjos, foremos sonhar de novo com asas pra voar Darling, darling Crazy Crazy Rainbow Star, I'm a Crazy Rainbow Star Crazy Crazy Rainbow Star, Twinkle Twinkle Rainbow Star No azul profundo, nós vamos juntos ligar mais uma cor Crazy Crazy Rainbow Star, Twinkle Twinkle Rainbow Star A tristeza que vejo em seus olhos logo irá se desfazer Se me der a sua mão e cantar com emoção Nós seremos anjos com nossas vozes pra sempre voar Darling, darling Que te engiro amanhã que queremos alcançar Que te engiro amanhã que queremos alcançar resp smoothly E que jangan perdiça Muito esperança Legenda por Sônia Ruberti